Abraços, cariças e amassos Foi muito lindo até ir pra cá Abraços, lados, calados, dentro do carro Vai devagarinho em baixo, em baixo Mais uma do homem, vai devagarinho em baixo Cai devagarinho até em baixo Doar mão no botão, bate e faz a posição Joga o cabelo pro cara, que tu tá na intenção Faz o seguinte, cai devagarinho até em baixo Você pediu pra filmar, filmei Pediu pra te mandar, mandei Você é mole, deixa eu esplanar Aquele vídeo que eu gravei, fica De boa piranha, normal daqui dois meses em geral Esquece, você foi só um maravinho Ramando na internet Você foi só um maravinho, ramando na internet Fica de boa piranha, normal daqui dois meses em geral Esquece, você foi só um maravinho, ramando na internet É mais uma do homem, é JC no beat DJ Braga Ó, ó, bota as doar mão no botão Bate e faz a posição Joga o cabelo pro cara Que tu tá na intenção Faz o seguinte, cai devagarinho até em baixo Em baixo, em baixo, em baixo Cai devagarinho até em baixo Em baixo, em baixo, em baixo Mano piquem, cai devagarinho até em baixo É a funk do momento Bota pra bombar Ha, ha Ha, ha Tchau